Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Carreel Custou Car Não foi fácil tá pessoal, deu trabalho pra acertar Foi uma coisinha bem chata, mas a gente conseguiu Eu vou apresentar ela pra vocês, desconta aí que tá tudo suja Que eu uso ela praticamente todo dia pra levar meu filho na escola E vou explicar um pouquinho o que tem nela e a gente já vai sair dar uma volta antes que escureça Bom pessoal, então essa aqui é a minha AV7 tá Tem algumas coisinhas que eu tenho que ligar, que eu não liguei Essa aqui é a luzinha do painel, que tá desligado Tem que colocar o punho rápido, que tinha estragado Agora eu comprei umas manoplinhas também, douradinhas Então esse aqui é um Big Board, isso aqui é da Rokat, tá pessoal Esses aros aqui é da Bisa, que eu usei Com cubo de mobilete mesmo, foi usado raio 18 e raio 17 pra poder dar essa adaptação Foi o toco lá de avaré que adaptou pra mim Aqui por aqui não conseguiu fazer Aí ele conseguiu ajeitar Então ele tá usando um kit 85 cilindrada Eu retrabalhei um pouco o cabeçote, duto, tudo Tá usando um coso 28, tá? A parte pior pra mim foi o acerto Então ele tá com o ponto pouquinha coisa adiantado, bem pouco Tá usando um chiclê na baixa de 35 Agulha no meio mesmo e o chiclê de alta 50 150, desculpe E fiz o power eject aqui com regulagem, tá? Tá usando freio a disco traseiro O escape que eu mesmo fiz, tem aí no canal Mostrando como que eu fiz Ela tá tudo suja, tá pessoal? Dá um desconto, ó Olha lá, nem limpei a mobilete que eu só tô andando Mas eu vou dar um trato no fim de semana Também tive doente, também atrasou um pouquinho Essa aqui é a buzininha fonfon, meu Já andou estragando Ó pessoal, painel é de Honda Pop, tá? Eu adaptei ele aqui Eu aferi junto com duas motos Uma CG 160, painel digital E uma moto da Yamaha de um amigo meu Que é 300 e pouco cilindrada Não sei que moto que é aquela, não entendo muito de moto Ele andou do lado pra ver se o painel tava marcando certo De painel ela tá dando 100 por hora em qualquer reta Tá usando coroinha, acho que é PUBG que eles falam Pug, PUBG, não sei 44 dente Eu comprei uma 48 dente agora que é uma intermediária, tá pessoal? Eu vou colocar pra gente ver Também tá usando torneirão Sistema Yes lá que eu fiz com vidrinho desodorante Funciona bem pra caramba Vela de iridium, grau 8 E embreagem de scooter Essa embreagem aqui deu trabalho pra mim acertar ela Mas dá um baita de um resultado, vocês vão ver Espero que no vídeo aí passe a sensação do que a gente sente na Mobi Que é muito legal Bom, é isso aí pessoal, não vou sem mais delongas Freio da disco da frente estragou Ah é, o pinhãozinho aqui eu tô usando da Acho que é, não sei se é XTZ 125 da Yamaha Coloquei ali e o cabo é da Honda Pop mesmo Então não é aquele de bicicleta não Porque aquela lá tava mentindo muito, tá pessoal? Então a velocidade aqui é como se fosse uma moto mesmo A marcação dela O banco ainda Tá solto Fiz a plaquinha aí com o modelo dela Eu mesmo fiz na tinta Até descascou aqui um pouquinho A V7 modelo 1978 É isso aí, essa aí é a minha A minha mobiletinha Meu brinquedo A minha Mafalda que fala Faltando lavar Vou colocar a borrachinha que vai de acabamento aqui ainda Vou ver se eu consigo colocar um friso aqui que vem E vou colocar a plaquetinha aqui que eu vou fazer ainda Escrito Mafalda Isso aqui eu pintei da mesma cor da coisa Que eu fiz em candy dourado E joguei um pouco de candy dourado aqui no escape também Coloquei uma manta aqui, esse escape foi tudo eu que fiz O ronco ficou da hora, gostoso E é isso aí, eu vou dar uma partida nela aqui Quer ver, ouvi Ó, ela tá fria, tá pessoal? Não dei partida Eu andei com ela na hora do almoço, tá? E desconto o barulho da embragem Porque a embragem é barulhenta Deixa eu dar uma partida Deixa eu puxar o afogador Ó, puxou o afogador Ela ficou bem lisa, bem acertada Baixa, média e alta Não fica embolando E assim, eu vou fazer Pessoal, espero que esteja ajudando para vocês ouvirem o áudio, que bem focalizado, porque eu não tenho câmera para filmar, eu amarrei o celular no queixo do, como é que fala, do capacete. Olha pessoal, ela está fria, no maior giro. Está lelando a mão. A potência, cara, a coroa é grande, é limpinho. Está uma esquentada nela, está vendo? O horário tem bastante movimento também. Pessoal, olha, só lelando a mão, olha, o porte que está no meu bilhete, cara. Depois eu explico para vocês o esquema que eu fiz na embreagem. Estou bruta para caramba, cara. Próximo vídeo, agora eu vou instalar o Parmaquipe, só para me ver o outro que eu tenho lá. Eu não vou desmanchar esse motor, eu montei outro motor lá fora. Cara, estão dando muita mobilidade. Olha aí, faz o curto. Virou uma... Fala da mobilidade, cara. Que forte. Fala da mobilidade, cara. Fala da mobilidade, cara. É uma bacana, gente Tava quase passando e sem agora, pessoal Agora esquentou bem, eu nem tinha esquentado o motor Cara, já dá uma imobilheta Cara, esse giro deu, pessoal? Só depois que eu fiz a embreagem Eu acertei os pesos dela, sabe? Antes não dava girão assim com a Doppler, não Coloquei mola preta, tudo certo Só que a reladinha é 80, entendeu? Tô relando a mão, ó E aí 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 O Eu vou pegar o Parmakite aqui pra mim fazer o teste pra nós ver se dá tanta diferença assim mesmo. porque ó, quem fala mal do rocate ó, cara, tudo que manda é preparação, eu não sou preparador viu pessoal, eu trabalho com lari e pintura lembrando que o dia que eu montei as coisas aqui, eu já fui descer a lenha nele, nem esperei amaciar tava dando uma coxada na descida pra ver se acertava a alimentação, deu falta, ele fez falei, ah pronto travou o motor, desligou o motor pra vocês terem uma ideia fui, esperei esfriar, dei partida de novo, funcionou, vim embora vim embora, puxei a camisa ali não fez nada, graças a Deus tá aí, até hoje só aumentei a alimentação e tá rodando, pensa um motorzinho valente, cara, não tem que reclamar não o que manda muito é o jeito de acertar mesmo, cara então é isso aí, ó isso aqui é a Mafalda, minha veinha e é isso aí, top pra rodar, bichinha eu vou te dar pra você eu vou te dar pra você